Fala, Paixão da Caldas do Jorro, tudo bem com vocês? Eu sou o Nailton Bastos e você está no canal Nailton Bastos. Hoje é quarta-feira e a Caldas do Jorro se encontra desse jeito aqui. Poucos turistas na cidade, desfrutando desse ambiente maravilhoso, dessa água termal, 48 graus. E aí, amigo, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. Bom dia, sempre tem vindo a Caldas do Jorro. Graças a Deus, uma maravilha, não tem igual não. Águas termais, é a água. Pessoal, quem puder vim, se Jesus abençoar, é gratidão. Está aqui uma gratidão. Água à vontade, tomando banho de água mineral, águas termais. 48 graus. 48. A água massageia, dá vontade de se comer. Você toma duas, três horas de banho, você dá vontade de se alimentar, dá fome, dá sede. Massageia para dormir. É isso aí. É o mais diferenciado. Aqui, gente, é a Caldas do Jorro, Bahia. Está aqui uma gratidão, viu? Valeu. Valeu. De que cidade, amigo? De que cidade mesmo, amigo? Hein? De que cidade? Eu sou de Tucano, mas eu moro no Santo Coitete. Ah. Estou sempre aqui, graças a Jesus. Valeu, a turma aí, Tucano, aí, acho. Aqui mais um inscrito do canal, como é o seu nome? Meu nome é Antônio Paulo dos Anjos. É isso aí, sempre tem comentado lá nos meus vídeos e essa semana tive o prazer de conhecer ele aí pessoalmente. Justamente, meu cara. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade de estar nos danos e parabenizar você pelo seu trabalho, que vem desenvolvendo aqui no Jorro. Obrigado. Um trabalho que consegue atrair mais turistas e também atrair aquele que já vem e retorna, que é o meu caso, né? Através dos seus vídeos, eu consegui, a minha vontade aguçava de retornar ao Jorro, desde agosto de 2021, que eu acompanho o seu trabalho, até que você vem desenvolvendo aqui e aquela vontade louca de retornar e nós estamos aqui hoje, graças a Deus e a você também pelo seu trabalho. Então, que Deus te abençoe, tá? Obrigado. Que dê muita saúde para você poder continuar nesse trabalho que você está desenvolvendo. Amém, obrigado e agradeço bastante pelo carinho aí, pelo canal, né? Eu também posso dar um alô também? Posso sim, vamos mandar um abraço aí. Quero dar um alô, um beijo para minha sogra, ela é Nazaré, dona Nadal, tá? E aos meus filhos, que estão em Salvador, o Paulo Vitor e a Marina. Valeu. A cidade que você mora é Nazaré das Farinhas, né? Nazaré das Farinhas. Aí, gente, tá aí, os turistas aí em Cala do Jorro. Valeu, seu nome. Prazer, meu querido. Valeu, vai, eu também, eu também. Obrigado, meu querido. Todo mundo em Jesus, sempre tem vida em Cala do Jorro. Tem, passa o filho de viver aqui. Tem, vem, 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 vem. Pra fim de dia daqui. É bem, vem pra tomar desigualdade, nossa coisa aqui. É, é, é muito bom. É, o Jorro só pode entender que dá água. Água termal, pra encosturar a temperatura. É uma água que lhe faz uma boa digestão, um bom sono. E dá paz, tranquilidade ao ambiente. Se você for fazer o ambiente, você vive aqui tranquilo. É uma água que só tem um gratidão a conhecer essa água aqui. Essa água aqui, só encontra, é, parecida na França. E aqui no Brasil, Caldas Nova, mas não é assim. É lá, é Ficina Termal. E aqui não, a água sai 2.500 metros, 2.500 metros quadrados de continuidade. É uma água natural super boa, dá boa a saúde, melhora, melhora em todos os benefícios, na saúde, no sono, na alimentação, até problemas de pele, tudo no início, atroz, verdade. O pessoal vai fazer tratamento aqui de todo o Brasil. Um abraço aí, bom dia. Valeu, obrigado aí pelo depoimento. Valeu. Estamos aqui também, com mais turistas aqui na cidade. E é amigo, amiga de que cidade? Nós do Iguaçu, Paraná. Onde estão das 7 maravilhas do mundo, também as cataratas. Mas não é incomparável a essa aqui. Isso aqui é a primeira, lá em oitava, que é a primeira. A primeira maravilha do mundo. A primeira maravilha do mundo. Aqui tem um espetáculo. Nós rodamos 3.000 quilômetros, quase todos os anos, desde a minha esposa, para a gente sentir essa maravilha. E esse nosso Brasil tem coisas que as pessoas nem conhecem. É verdade. Só que criticam. Isso aqui é uma coisa que, se nós, na Europa, era um estrondo do Estado Unido. Mas como é, no Brasil, sabe por quê, né? No exterior da Bahia, na Nordeste, você está vendo, né? Não, você é baiano. Eu também sou baiano. Eu, a gente não sou. Há 50 anos que eu moro lá, mas todo ano eu venho aqui. Minha mãe frequentou isso aqui em 1940 e 1950. Era só mato. Eu tinha uma irmã que tinha problema de pele, né? Problema de pele. Alguém indicou, ela veio e sarou. Isso há mais de 60 anos atrás, 1950. Minha mãe ainda é viva, tem 101 anos. Só pena que nos... Parabéns, né? Parabéns. Parabéns. É, mas especialmente... Uma vez. Ela tomou dessa água? Está boa até hoje. Eu tomo, ó. Água boa, minerão aqui pra quem pede, viu? Eu sou como seu vídeo. E é? Obrigado, agradeço. Eu sou o Nail Tomás, sempre tenho gravado. O cara quer me sentir que me tira. Os turistas. Obrigado aí pelo carinho, viu? E pela atenção. Não, não. Agora os três anos estarem aqui de novo. Se Deus quiser. Amém. Obrigado aí. Valeu. É isso aí, gente. Calda do Jorro, Bahia, terra da água quente. Aqui nossos amigos e eu. Tudo bom, Zé? Belezinha? Gente, vai deixando um like aí no canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho para novos conteúdos. Você vai ter sempre informação aqui de Calda do Jorro. Como é que está o dia a dia em Calda do Jorro. Aqui é o canal Nail Tomás, o canal que é feito para ajudar vocês turistas que querem vir na cidade de Calda do Jorro, Bahia. É isso aí, gente. Vou encerrar por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho para novos conteúdos. E até o próximo vídeo. Tchau.